A história de Duda Reis com O Nego do Borel, meu Deus do céu, o que virou isso? Novela perde longe, viu? Ontem a Duda postou aquele vídeo onde realmente ela chorava besta, a menina tinha desmoronado emocionalmente, começou a contar tudo aquilo que ela passou e não foi fácil realmente. Pensava-se que tivesse parado aí, porque no final desse vídeo, acho que daqui a pouco vocês vão rever, ela terminava dizendo que ela tinha decidido pedir medida protetiva, porque ela estava temendo pela vida dela. Hoje, a Duda voltou à carga, ela fez um outro vídeo, mas dessa vez escancarando tudo, contando tudo que ela nunca tinha falado na vida dela, as acusações são sérias, são gravíssimas, na verdade, podem detonar a carreira do Nego do Borel, sim, porque as coisas que ela disse são passíveis de investigação, a gente ainda não ouviu o Nego do Borel, ele tinha prometido falar aí com a imprensa às duas da tarde, já são três horas, dois minutos, nada de Nego do Borel. E está todo mundo aguardando o lado dele dessa história, porque agora, gente, não tem mais desculpinha furada que cole, não. Vão precisar ser argumentos muito válidos, a questão precisa de provas, precisa de documentos, precisa de testemunhas, porque realmente, né, as acusações são sérias, elas vão de assédio moral, a agressão física, há casos que podem envolver polícia, porque elas dizem que são atitudes muito suspeitas do Nego, essa parte é complicada, cabe a ele esclarecer direitinho, e provavelmente ele vai fazer isso, porque já se sabe que ele tem até advogado, que já está tratando da questão, enfim, ficou feia a história, infelizmente, muito feia de verdade. E a gente vai começar a falar sobre isso, não é? Direto no Rio de Janeiro, já com o Alessandro Lobianco, ele já está a postos, alguém sabe? Então, olha aí, são as fotos dos bons tempos, que parece que nunca existiram nesse relacionamento, porque as coisas que a Duda começou a revelar, e o estado em que ela se encontra, em frangalhos emocionalmente, sabe? Faz a gente pensar, realmente a situação é muito delicada. Muito boa tarde, Alessandro Lobianco, diga. Boa tarde, Sônia, boa tarde, Marcinha, Léo, Felipe, boa tarde a todos de casa. É, Sônia, como você falou, o bicho pegou hoje, realmente, na verdade, desde ontem, né? Que a Duda resolveu, de fato, escancarar. Mas ontem à noite, por volta, eu fiquei no telefone de nove até quase umas onze da noite, conversando com pessoas diretamente ligadas a esse caso, fontes de extrema confiança, que passaram para o nosso programa também algumas particularidades, com exclusividade, que realmente deixa todo mundo assustado, e bate exatamente com todos esses relatos que a Duda começou a fazer hoje de manhã, né? Principalmente em relação às agressões físicas, às agressões emocionais, né? Essa situação de assédio. A primeira coisa que me passam ontem, Sônia, é em relação, querendo me posicionar, o contexto da família, né? Que a família, claro, apesar de estar muito assustada até hoje com toda a repercussão do caso, apoia, tá apoiando a Duda porque tá muito aliviada. Que hoje, numa situação de segurança, ela consiga não se enxergar mais como uma vítima impotente e possa dar voz, né? Possa dar luz a tudo que aconteceu com ela, principalmente porque vai pedir uma medida protetiva e já tá em São Paulo agora, de uma forma mais segura, afastada, como você ontem posicionou. Foi extremamente importante ela criar essa distância e sair do Rio. Mas falaram que foi muito difícil pra família, porque a família não chegou só a rachar com a Duda, né? No auge daquela briga. A família começou a se questionar também, internamente, se estaria agindo errada, tentando tirar ela do Nego do Borel. Muito complicado. Então, tiveram vários rachas, Sônia, dentro da própria família. Da própria família. Situação delicada mesmo, né? Pra saber, você tá errado, não, você que tá errado. Então, a família, num determinado momento, deixou de se falar sem ser com a Duda. Entre eles também. Entre eles mesmo. Então, facilidade, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar o vídeo de ontem, da Duda, né? Daqui a pouco tem o de hoje, que tá mais pesado ainda. E aí, você vai contar pra gente esse relato de frontes fidedignas aí, do que foi durante todo esse tempo em que a Duda insistiu em estar com o Nego do Borel, não é? O que a família realmente enfrentou, que é um outro lado da história que a gente nunca soube com maiores detalhes, né? Daqui a pouco, o Bruno Talamon também tem algumas informações em relação a isso. Mas vamos agora pro vídeo da Duda. Vamos lá. Gente, a pior sensação do mundo é que eu tô agora. Eu tô me sentindo tão mal. Eu nunca parecia que assim, eu sou uma mulher super forte. Mas assim, de coração. Eu tô recebendo tanta coisa que eu tinha certeza na época, eu falava, cara, eu descobria isso. Eu ia conversar com o indivíduo. E aí ele falava, você tá maluca, isso não aconteceu. E eu tô recebendo tanta coisa que era real, sabe? Tanta mulher, print dessas pessoas que se envolviam com ele. Mulheres falando até no meu corpo, falando que eu sou anorexica, falando muita coisa pesada. Tá mexendo muito comigo, eu tô muito bagulada. Como que alguém pode fazer isso como uma pessoa de coração? Isso não entra na minha cabeça. Tudo que eu tô recebendo, tudo tá sendo horrível. E vem que eu me sujeitei a tanta coisa. E eu fui contra as pessoas que eu amo, as pessoas que me amavam. Mas eu tava cega. Eu acreditava piamente nas mentiras da minha pessoa. Eu acreditava. Eu era refém, eu tinha medo de falar, eu me sentia ameaçada. E agora vem esse tanto de gente, esse tanto de gente me mandando mensagem. De situações que aconteceram quando eu tava, sabe? Quando eu tava ali, quando eu ficava em casa. Que sensação horrível. As pessoas falando de situações que eu até cheguei a desconfiar. Mas como eu saia sempre como maluca lá. Eu não levava pra frente. E aí, tipo, pessoas que participaram dessas rapadezas dando risada de mim. Que coisa horrível, gente. Isso é muito desumado. Não, não. Sério. Não é o fato de eu ter sido mil vezes traída que eu fui. Isso é óbvio, né? Toda internet já sabe. Isso é muito ruim também. Mas eu ter aceitado, eu ter acreditado, eu ter investido na pessoa. Porque eu investi muito na pessoa como ser humano, sabe? Com todo o meu coração. Isso é muito frustrante. E ver os danos que a pessoa causou em mim emocionais. Que eu demorei pra me desvencilhar. Como que foi uma luta pra eu sair disso. Porque foi uma luta. E só eu sei as coisas que eu passava. Só eu sei, só eu sei. Não é possível. Não dá pra passar pano pra uma pessoa assim, gente. Ainda bem que eu tive forças pra sair. Mulheres, não se calem. Saiam dessas coisas, por favor. Não se deixem chegar ao extremo. Eu cheguei no extremo. Eu tenho a certeza que se ele me encontrar, se a pessoa me encontrar hoje, a pessoa vai falar que eu sou maluca. Vai sempre fazer isso. E vai tentar achar mil justificativas. Porque eles são assim. Pessoas abusivas são assim. Não passem pano. Tá bom? Eles vão pra religião. Eles usam o nome de Deus pra poder se esconder. Eles começam a postar caridade. Um monte de coisa. Não é real. Nada é real. Porque eles são todos. Todos os abusivos, narcisistas são uma farsa. Essa é a questão. Eles são uma farsa. E eu tô muito magoada. Eu não pereço isso. Eu sou uma pessoa tão do bem. Vai passar. Eu sou uma mulher forte. Eu sempre fui uma mulher forte. Sempre fui dona de mim. Sempre fui independente. Nunca peguei um centavo de homem. Nunca peguei um centavo de homem nenhum. Sempre trabalhei. Sempre pude. Graças a Deus. E eu sou uma mulher forte. Eu já dei a volta por cima. E eu tenho certeza que a pessoa vai tentar me difamar de todas as formas. Porque são assim. Mas não importa. Porque eu sei do meu caráter. Eu não preciso provar nada. Porque vocês também sabem do meu caráter. Simples assim. Eu só tô muito frustrada. Só eu sei o tanto de coisa que eu tô recebendo. E eu tô tendo. Parece que eu tô tendo flashback das coisas. Tipo. Que agora que eu tô lúcida. Eu tô lembrando exatamente tudo que eu vivi. Tudo que eu aceitei. Tudo que eu. Todo momento que eu tive medo. Que eu tive angústia. Eu tô lembrando perfeitamente de cada momento agora. E eu fico com pena de mim. Eu fico. Caramba. Por que eu aceitei essa b****? Por quê? Gente. É o seguinte. Eu vou tomar todas as medidas protetivas. Necessárias. Porque eu preciso. Eu temo pela minha vida. Eu temo pela minha segurança. Sim. Entendeu? Porque eu sei como que a pessoa é. Eu não sou louca. Eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o medo que dá. Entendeu? Mulheres. Cuidado. Entendeu? Gente. Vocês se relacionam agora com uma próxima mulher. Vocês se relacionam na vida com uma próxima mulher. A próxima mulher vai ser uma vítima dele. Isso é um fato. Gente. Eu tô avisando. Entendeu? E eu tô dando a minha vida como depoimento. É simples assim. Entendeu? Eu tô dando a minha vida como depoimento. Tô dando a minha cara tapa aqui. Pra mostrar pra vocês. Que gente. Existem pessoas ruins. Sim. Existem homens abusivos. Sim. Existem pessoas baixas. Sim. Existem. Eu fui vítima dessa pessoa. Entendeu? E eu vou. Sim. Na delegacia. Tomar as minhas medidas protetivas. Porque eu termo pela minha vida. Pela minha segurança. Pela segurança. Pela segurança das pessoas ao meu redor. Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer. A pessoa sempre me diz que eu brigava com um cachorro grande. Mas eu não tô brigando com ninguém grande, não. Eu vou sim tomar as medidas. Tá aí. Impressionante. Não é? Muito contundente. Tudo que a Duda fala. Mas a gente vai já já comentar com a Marcinha, com a Léo, com o Felipe. O Lobianco tem muita coisa ainda pra contar direto no Rio de Janeiro. E tem um vídeo de hoje onde aí ela rasga o verbo mesmo. Abre o jogo sobre tudo isso que ela viveu no tempo de romance com o Nego do Borel. Ele ainda não está falando. Vamos ver se hoje ele resolve também entrar em contato com a imprensa. Vamos mostrar o de hoje. Porque esse é o pesado onde ela faz as principais acusações, declarações, revelações mesmo. Vamos ver agora. Simples. Eu não tinha forças pra sair porque eu morria de medo. Porque ele realmente ameaçava mandar matar a minha família. E eu tinha medo. Essa é a questão. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima ser uma maluca. Se passar como louca. Isso é um fato. E é justamente o que ele vai fazer hoje. Eu era muito manipulada. Eu tinha muito medo. Ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com um cachorro grande. Ele dizia que ele ia mandar matar a minha família. Eu era obrigada. Todas as vezes que eu me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso. Eu sentia medo. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia um rato num beco sem saída. Era a pior sensação do mundo. Eu tinha medo. Eu sabia de tudo o que ele fazia. Eu sabia de tudo ilícitas que ele está envolvido. E sempre esteve. Não cabem a mim falar. Mas cabem as autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu sempre tive medo dele. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional. Eu tinha medo. Ele me fazia assim. Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer. Nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava. E depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei três anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não é isso. O amor não tem isso. E ele quer me tachar como louca. A questão é essa. Eu sofri sim agressão física. Já tiveram episódios que ele me empurrou. Um, inclusive, ele vai lembrar muito bem. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí no chão. Eu caí em cima, na verdade, de várias cadeiras que eu me machuquei. E um amigo dele, que é uma figura pública, inclusive. Eu só não vou estar aqui porque não tem necessidade. Se fosse necessário, eu acertaria. Entrou no meio pra apartar a briga. Não briga, porque ele brigava sozinho. Mas entrou no meio pra poder segurar. E isso vai fazer parte de uma das agressões do BO que eu estou abrindo contra ele. Não foi a primeira. Não foi a única agressão. Assim como todas as agressões verbais que eu ouvia. E todas as manipulações também. Eu era manipulada a sempre defendê-lo. Eu era muito manipulada a isso. Enquanto eu, ao mesmo tempo, tentava acreditar que ele teria renovação. Mas mulher não é centro de reabilitação pra homem com mau comportamento. Não é. E ponto final. Eu sofri sim agressão. Eu sou vítima de agressão verbal. Eu sou vítima de agressão física. Não foi só uma vez. A história de Portugal que ele me deixou, que ele queria me deixar na van. No meio da estrada. É real. A produção dele, inclusive, poderia falar e poderia se manifestar. Né? Todos vocês sabem. Inclusive, tem alguns que já vieram me mandar mensagem. Mas, continuando. E hoje ele, com o advogado homem e essa advogada mulher, vão fazer de tudo pra poder me passar. Como maluca. Como se eu tivesse inventado tudo. Ele vai dizer primeiramente que eu traí ele. Sendo que eu nunca traí ninguém. Nunca. Jamais trairia uma pessoa. Independente do que ela fez comigo. Diz ele que gravou várias conversas minhas com as minhas amigas. Começando por aí. Eu não podia nem ligar dentro da casa que eu morava pras minhas amigas. Porque eu era, pelo que eu entendi, gravada. E também eu era espionada. Ele me espionava. Ainda mais quando eu tinha sessão de terapia. Eu não podia ter sessão de terapia. E eu só não vou expor isso. Porque a minha terapeuta é uma pessoa incrível. Uma pessoa que não merece isso. Mas ela sabe disso. A minha terapeuta ficava angustiadíssima. Porque eu não conseguia conversar. Porque ele ficava na minha frente. Ele falava, ué, por que você não pode conversar na minha frente? E todas as vezes que eu fazia alguma ligação longe dele. Eu descobri que ele botava pra gravar. Mas isso é bom. É bom pra eu ver como que a pessoa é. Como que eles são manipuladores. E agora, hoje, ele vai fazer o circo de atuação dele. Se preparem. Ele é um agressor. Mas todas as vezes que eu apontava pra ele que ele era um agressor. E eu falava assim, você é um agressor. Você é abusivo. Ele vinha pra mim surtando. Ele vinha pra mim de uma maneira que eu tinha muito medo. E aí ele começou a me gravar. Ele começou a me filmar. Ele me filmava com perguntas, com teores do tipo. Amor, eu te bato. E eu por medo falava que não. Amor, eu não sei o que. E eu sempre falava que não. Amor, você não acha que seus pais são, sei lá, seus pais são tóxicos e eu por medo? Concordava. Não tinha saída na minha cabeça. Sendo que sim, eu tenho saída. Eu tenho uma família que me ama. E sem contar com os relatos de todas as moças que trabalhavam na casa que eu morava. Que elas me contam, e eu tenho tudo salvo aqui. Que elas morriam de medo dele. Que elas morriam de medo dele me bater. De eu sair, que ele já fazia, mas de eu sair toda machucada. Elas morriam de medo. Algumas, inclusive, já entraram no meio. E elas vão dar o depoimento. Elas vão me ajudar. Tem um vídeo que eu me pronuncio dizendo que eu nunca fui vítima de agressão. É só eu ver o meu comportamento. É só eu ver minha linguagem. O meu olho assustado. Qualquer pessoa consegue ver isso. Isso é um fato. Nesse dia ele tava na minha frente esperando eu gravar. E ele berrava. E ele não saía da minha frente enquanto eu gravasse pra aliviar a barra dele. Porque tudo que ele faz é pra aliviar a barra dele como artista. Ele tenta ser um. Mas tudo que ele faz é pra aliviar a barra dele. Ele quer isso. Ele só pensa nele. Ele tem um instinto de sobrevivência surreal. Ele não pensa em ninguém. Ele só quer se salvar. Se tiver uma boia, ele não pensa em dividir. Ele pensa só nele. E a outra pessoa morre. Ele é assim. Essa é a questão. E todas as vezes que eu me manifestei foi por causa de pressão da assessoria. Pressão dele. Muita pressão dele. Principalmente dele. A culpa é só dele. Muito tóxico pra mim. Porque eu tava no ninho dele. Eu ficava com os amigos dele. Eu ficava com as pessoas dele. E me afastei de todos os meus amigos. De todas as minhas amigas. De toda a minha família. Sabe por que também os meus amigos se afastaram de mim? Porque as minhas amizades tinham medo de me mandar mensagem. Porque tinham medo dele. Olha que triste. Então eu sempre pedia socorro justamente pra quem não podia pedir socorro. Eu pedia socorro pra cobra. Vocês entendem? Ao invés de eu pedir socorro pro bem, eu ia no ninho das cobras pedir socorro. Eu era mil vezes mais manipulada do que eu fui. Mas no final da relação eu fui acordando e consegui sair. No final da relação eu comecei a perceber que eu não merecia o que eu tava vivendo. Que eu não merecia um homem assim. E realmente, o que ele vai usar hoje é um fato. Eu nunca traí ninguém. Nunca, nunca cometi um ato de traição. Isso pra mim... Vocês viram como que eu fiquei. Eu jamais faria isso. Mas pela situação que eu estava. Pela maneira que eu era maltratada. Eu ver na internet, ver em várias coisas. Ver amigas minhas, amigos meus. No relacionamento legal, saudável. Eu falei, caramba, eu mereço isso também. Realmente, no final da relação, eu comecei a sentir desejo de conhecer outras pessoas e de ser bem tratada. Porque eu era muito maltratada. Eu era muito maltratada. Eu era assim, escorraçada. Entendeu? Então, eu comecei a sentir desejo de ter outras pessoas. Eu gravava as minhas conversas, as minhas ligações com as minhas amigas. Em diversos momentos, ele deve ter ouvido, provavelmente, que eu falava isso. Eu externava. Nossa, amiga. Fulano é tão legal, né, amiga? Eu mereço uma pessoa assim. Eu não mereço uma pessoa que eu tô. Só que ele vai usar isso hoje contra mim. E ele vai postar, dizendo que eu sou louca. Que eu não sou santa. Que eu sou uma pessoa ruim. Que eu sou mentirosa. Porque é isso que eles fazem. Só que eu não tô com medo. E se começar pra cima de mim, eu vou soltar os cachorros. Porque eu não sou nem metade. Até agora não foi nem metade. E quando eu soltar os cachorros, vai ser muito pior. Porque eu estou cansada. E aí eu vou contar tudo. E aí eu vou levantar tudo. E vou expor tudo. Porque eu não tenho pouca coisa no meu telefone. E eu não vou ficar sendo maltratada, difamada. E outra, a assessoria dele estava tentando mandar pros jornalistas uma fake news de que eu mandava nudes pra famosos. Sendo que nem pra ele eu mandava, tá? Porque eles queriam soltar fake news de que eu traía ele de que eu mandava nude pra famoso. Sendo que isso é um absurdo. Como eu disse, nem pra ele eu mandava. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Se eu fizer também pra ele, que na época era meu companheiro, qual o problema? Mas não fazia. Não mandava nude. E se ele vier tentando me expor nisso, ele vai tomar um processo. E se ele expor alguma coisa minha, ele vai tomar um processo. Entendeu? Porque eu vou processá-lo. Porque eu tenho tentado manter a classe, manter tudo. Mas ele não, porque ele é sujo. Ele é assim mesmo. Se preparem pro show de atuação que vai ser hoje. É só isso que eu tô falando. Eu estou cansada. Prestem atenção nos sinais. É só isso. No nosso último mês de relacionamento, que a gente já estava extremamente conturbado. A gente já queria terminar. Eu, principalmente, não aguentava mais. Eu já tinha a completa convicção de que eu não gostaria de ficar mais naquilo. Que aquilo não era pra mim. Que eu não merecia isso. Ele foi pra uma balada clandestina. E aí ele tava com várias mulheres. E uma semana antes eu descobri uma das traições. Mais uma. Inclusive da menina que me chamou de anorexica ontem. E eu descobri tudo isso. E eu conversei com uma amiga minha. Falei que eu queria sair disso. Brinquei. A gente tava brincando. Falei, nossa amiga. Eu quero um dia ficar com seu irmão. Quando eu terminar. Porque seu irmão é maravilhoso. Que eu não sei o que. Nananã. Brinquei. Falei, ah, se o seu irmão não quiser. Se o seu irmão não quiser. Se os amigos dele quiserem, eu quero. E aí ele pegou meu celular quando eu estava dopada de remédio. Gravou toda essa minha conversa com a minha amiga. Sendo que eu nunca entrei no celular dele. Gravou todas as minhas conversas com a minha terapeuta. Vocês acham isso normal? Vocês não acham que isso é abuso? De coração. Sério mesmo. Mas eu vivi algo abusivo que era óbvio que eu queria sair. Então eu tenho todo o direito do mundo de querer algo bom pra mim. Simples. Eu só não tinha forças pra sair porque eu morria de medo. Porque ele realmente ameaçava mandar matar a minha família. E eu tinha medo. Essa é a questão. Só que eu não tenho medo mais. Vocês entendem agora a situação? E eu já aviso, se ele postar algum áudio meu, o processo vai chegar. E não vai ser só um não. Porque vai ser da minha amiga, vai ser da minha família, meu. Vão ter vários processos que ele vai ter que pagar. Só que ele não tem dinheiro mais pra isso. Essa é a questão. Entendeu? E falando em dinheiro, assim que a gente chegou da viagem das Maldivas, vocês acreditam que a pessoa, sério, a pessoa fez nada atrás de mim. Ela podendo me presentear com a viagem. Que disse que estava paga, disse várias coisas. Não estava paga e me mandou a conta pra eu poder pagar no dia que a gente se separou. Paguei, claro, porque eu não dependo de homem. Mas assim, dividimos e pagamos. Mas era um presente. Ele é deselegante. Ele é assim mesmo. Eu acho que o mínimo que ele tinha que fazer era ir se tratar e pedir perdão. Mas ele não é capaz disso. Ele não tem essa hombridade. Ele me gravou em diversos momentos de conversas íntimas nossas, que ele vai soltar, me coagindo pra eu poder falar o que ele queria ouvir e pra ele se safar dessa. E ele estava fazendo isso há meses. Então eu realmente estava vivendo com um monstro dentro de casa. Porque eu estava numa casa com uma pessoa que eu não podia confiar. E eu já estou tomando as minhas medidas. Eu vou abrir um BO realmente. E eu quero distância e justiça também. Eu queria vir aqui pedir perdão pra minha família. É um perdão público por eu não ter escutado eles, mas eu estava cega em compensação. Os meus pais sempre me amaram muito e tudo foi um ato de amor. Eu queria muito pedir perdão e dizer que eu amo muito a minha família. E é isso. Não se sujeitem a isso. Os pais de vocês querem o bem de vocês. Eu infelizmente precisei chegar no extremo. Mas pai, mãe, minha irmã, meus familiares, meus amigos próximos, eu peço perdão. E é isso. É isso que eu queria. É libertador pedir perdão. E eu peço perdão pra vocês. Se um dia eu invalidei vocês. Nossa, nossa, né? Eu acho tudo isso muito preocupante. Acho tudo isso dramático, na verdade. Sei não, viu? Olha, a informação que a gente tem, né, Elias, é que o Nego do Borel acabou de se pronunciar, tem um minuto isso, dizendo o seguinte, estou vivendo com certeza um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo pra ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo, né, onde é que eu tava? Me arrependo muito e não trouxe em público antes pra não expor terceiros. Mas, além disso, tem saído muitas mentiras a meu respeito. Coisas que têm me deixado triste, mas não vou ficar aqui discutindo, e sim provar a minha inocência. Quanto ao posicionamento da minha ex, é de fato algo que me surpreende. Eu tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas que, ao contrário do que vem sendo feito, por não gostaria, né, ao contrário do que vem sendo feito, não gostaria de expor pra não comprometer a integridade dela como mulher. Por questão de princípios, é algo que não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher. A não ser que seja extremamente necessário. Isso me parece uma ameaça velada, né? E como ela diz que tem um celular que ela também pode mostrar muita coisa que ninguém nem imagina, ele tá dizendo que tem coisas que ele não exporia normalmente, a não ser que seja extremamente necessário. A situação tá pegando fogo. É, ele quer dizer situações comprometedoras, né? Sim, sim, com toda certeza. É, ele já tá dando o recado dele, mas ela também já nos preveniu de que preparássemos porque o show ia começar, né? Então... É, mas é quando ele vem, né, num vídeo anterior e fala que não houve traição, né, que jamais aconteceu isso. Agora assumiu, né? Agora ele coloca ali, ó, houve traição, que foi um erro na qual... Ah, faça-me o favor em respeito ao meu público. Que público? Você tem que respeitar a sua ex, a mulher com que você viveu e não fazer o que você fez independente se ela errou, se ela não errou, não adianta. Eu acho que com agressão, com esse tipo de atitudes que você mesmo comenteu, com mentiras que você também veio a público questionando e falando que nunca havia acontecido isso. Mentira, agora você mesmo se belata. Ah, faça-me o favor, sabe?